Outra briga boba Eu não quero mais me estressar Tudo tem limite, o meu está chegando ao fim Nosso relacionamento está na UTI Será que não quer ver? Se não confiar vai me perder Tá estimada que eu tenho um amante Quer me dar flagrante Estou cansado de viver assim Eu não sou igual aos outros caras Não vou dar mancada, pode confiar em mim Tá estimada que eu tenho um amante Quer me dar flagrante Estou cansado de viver assim Olha que ainda é tempo de salvar o nosso amor Antes que seja o fim Outra briga boba O mesmo discurso De todo homem é igual Mentiroso e infiel Se eu chego em casa a parte diz que eu estava num hotel Três dias, cinco horas e alguns minutos De cara fechada, sem nenhum assunto Tô de mudança pro sofá Eu não quero mais me estressar Tudo tem limite, o meu está chegando ao fim Nosso relacionamento está na UTI Será que será que não quer ver? Se não confiar Se não confiar, vai me perder Tá estimada que eu tenho um amante Quer me dar flagrante Estou cansado de viver assim Corre que ainda é tempo de salvar o nosso amor Antes que seja o fim Estou cansado de viver assim Pode confiar em mim Estou cansado de viver assim Corre que ainda é tempo de salvar o nosso amor Antes que seja o fim Antes que seja o fim Antes que seja o fim Ao fim Antes que seja o fim